Outro dia eu quis saber O que quer dizer, amor O primeiro que encontrei Só me respondeu, não sei Liguei então, a televisão Vi um cara de gravata e caneta na mão Falou de petróleo, outra vez De monopólio, que que é isso? De inflação, que confusão Falou de frio, falou de calor Falou, falou, mas não falou de amor Chamei a turminha no porão O caso precisava reunião Subi no caixote, perguntei Amor é coisa séria O Jãozinho disse que achou amor Numa tampinha premiada Alimentava rouca e não falou Tirou do colo a bonequinha e beijou O Jãozinho disse, amor é bola no pé Mas pro Dudu é leite com café Coberto a joelho no chão Tirou do canto um teco de carvão E desenhou um grande coração Todo mundo aplaudiu, acabou a reunião Sai pela rua, bem contente Nunca me senti tão importante O que é amor, eu já sei É muito mais simples do que pensei O amor é uma tampinha, uma boneca, uma bola Café com leite, coração de carvão Coisa de criança Quem cresceu já esqueceu O amor é uma tampinha, uma boneca, uma bola Café com leite, coração de carvão Coisa de criança Coisa de criança Coisa de criança